Eu fico dormindo, meu coração acelera e eu só fico aqui Eu fico do lado da cama, eu ligo a televisão Olho os botões, os peixes e telefone da minha mão Gostar do que eu te queria, mas deve eu nunca passar E essa proximidade não dava E perdi o que era real, e o que eu entendi Percebi as limões, deixei o cabelo descer E direi que nessa linda história começa A maldade do tempo vem, eu me afastar de você E quando chega a noite, a galera vai cantar Meu coração acelera Eu fico do lado da cama, eu ligo a televisão Olho os botões, os peixes e telefone da minha mão Eu não chego da minha mão Eu não chego na série, a noite aqui, a Domingos Aquele abraço E anelizam a cruz da minha mão E está sofrendo a coisa com a doutora Palavras não passam, não dá pra entender Esse medo que cresce não para É uma história que se convidou Recebendo por quê? Óbvio é o mesmo da culpa que eu carrego o escar E me toca a força, me dá pra passar E me dá pra o trabalho do bem Eu quero mostrar de você